É incrível como as coisas são, nesse momento eu estou aqui, nesta rua, que é no meu bairro, onde eu vivo, minha casa está lá atrás, é muito surpreendente como as coisas podem mudar, tipo, eu estou aqui em fração de minutos ou segundos, posso estar em outro lugar, vai lá, estou aqui nesse momento, né, e agora eu estou aqui. Pois é, só para vermos como realmente o tempo passa rápido e as coisas mudam, eu lutei muito e batalhei para estar aqui, quem me conhece sabe, esperei durante muito, mas muito tempo para estar aqui, não devemos desistir dos nossos sonhos, corra atrás dos seus sonhos, que você vai conseguir, eu consegui estar aqui, mas não quer dizer que é o fim, é apenas o princípio, é apenas o princípio de mais uma etapa de minha vida, que eu muito lutei para conseguir. Agradeço muito a minha família, que me ajudou bastante para quem chegar, foi realmente muito difícil, mas nunca desisti dos meus sonhos, persisti, lutei e consegui, eu sei que você também pode conseguir alcançar os seus sonhos, tudo parte de você, tudo parte de você, você é o princípio, tudo depende de ti, então pense grande e sonhe alto, até porque sonhar é de graça, é básico, quer só sonhar, não vais gastar nada, não vais pagar, sonhar é de graça, então sonhe a mil, pense a mil e lutei para conseguir, lute, faça como eu, eu sempre quis estar aqui, nessa floresta, que eu sempre vi na internet, no youtube, vi vídeos dessa floresta, e hoje eu estou aqui, era ontem, era ontem, era ontem que eu estava no truque, conforme vocês viram no vídeo, e ver onde eu estou agora, eu sabia, eu sabia que eu conseguiria chegar aqui, eu acreditei em mim, por isso que eu fiz um vídeo anterior, sabendo que eu estaria aqui, eu teria um próximo vídeo para mostrar onde é que eu vim, acredite sim mesmo, que você consegue, sonhar é de graça, como diz os manos matumonas, sonhe, e lute para concretizar os seus sonhos. E aí